Mestre mais? Bora. Então vamo então. Cadê? Takou aí, Dezika? Deixa eu ver se Dezika takou. Deixa eu olhar aqui. Vamo lá ver o Reels do Dezika, galera. Galera, o Dezika até mandou o link aí, mas vamo olhar lá. Parece, galera, que... Que rolou o Tarik morrendo em japonês. Aí agora a galera quer saber de como é que é o da Vayne, né? Pera aí. 30 segundos para a liberação das tropas. Meu gato tá miando, mano. Que isso, mano. Será que esse dá uma pegada, hein? Ixi, eu dou até um... Assim, no pescoço, mano. Tipo assim, tá ligado? Rupiou na nuca. Que que foi, guerreiro? Que que foi, guerreiro? Comenta lá, galera. Nem que seja um que isso. Só pra... Dar um engage no engajamento ali, de começo. Mas bom. Viro aí como é que era o Tarik em japonês, né? Aproveitar ali e vira o da Vayne agora, que é o original mesmo. E aí, Malphite? Veio aqui mandar um joinha? Bora. Um salve pra rapaziada que tá assistindo na TV da sala. Será, mano, que tava rolando? Sabadão o carinho ainda no meio da família, pensa. E aí, Malphite? Lança a base pra abissar esse jogo? Deixa eu ver. Pô, posso testar, né, mano? O time dos caras tá for AP, né? Mas será que vale a pena, mano? Eu nunca fiz esse item, velho. Não sei se vale. Ó, o Fitão tá tomando. O Rek'Sai tá de boa. Bot, a gente tem pressão, né? Vambora. Soraka, The Carry, isso mesmo, velho. Bom dia, hein, galera? Bom dia a todo mundo aí. Tô bom, Melby. Bom dia, Viana, também, ó. Ai, o que que tão pingando, mano? O cara quer dar IVA bot, mas eu quero fazer o full clear, velho. Bom, eu dive o bot, mas só depois do full clear, velho. Pera aí, deixa eu pensar pra jogar. Nice, filho. Faltou só sair vivo. Executou, tá bom, tá valendo. E aí, essa wave ou a próxima, hein, mano? Ele tá com o cara, acho que é a próxima. Já tá morrendo. Vou pingar na wave aqui pros cana. Só esperar sem ser precoce, né? Bora. Minha bot lane podia pingar se eles guardaram ou não. Eu tô vindo no bot aqui com zero informação, mano. Foi pagar de gatinha a soraca ali e morreu, tá bom. Bora. E aí, Edionte? Alguém me dá esse help? Qual help, Vinícius? Manda de novo aí. E aí, porra. Aronguiz não é esticado ali. E aí, o Ramos foi só de full clear, né, mano? Acho que eu só dou B. E usa o mercado do futuro, mano. Acho que é isso, velho. Tá, disse que prepararam pro treino? Não, pior que eu só tinha entrado ali mesmo. Deixar ali agora, né? Marquei a mina que eu saia e me manda mensagem pra sair. Da última vez, ela pegou meu braço e passou em volta dela no cinema. Mas eu não sei se continua ou eu deixo de lado isso. Vai, Vinícius. Ou eu sou burro ou eu não entendi nada, mano. Deixa eu ler de novo. Marquei a mina que eu saia e me manda mensagem pra sair direto. E da última vez, ela pegou meu braço e passou em volta dela no cinema. Mas eu não sei se eu... Não entendi, mano. Como assim passou em volta? Você foi pôr o braço nela e ela pediu pra voltar o braço? É isso? Não sei, você tava do ladinho e foi dar uma abraçadinha. Aí ela... Aí ela voltou o seu braço assim? Foi isso? Tô me sentindo burro agora, olha lá. Eu não tô me sentindo tão burro porque eu tô me perguntando aqui pra entender, né? Mas eu me senti um pouco. Esse maluco tá moscando. E aí, Vinícius? Ficou feio pra você, mano. Você deu a ideia aí. Falou... Ah, Marquei, não lembro a mensagem. Lemo. Aí tá geral falando que você tá moscando. Explica legal, dog. Explica legal, dog. Explica legal pro ti, dog. Vem fazer graça não, viu, Vegerzinho? Não vem fazer muita brincadeira porque eu não tô de brincadeira não. Na brincadeira. Fazer isso pra play do Maninho dar certo, tá ligado? E... Não ter sido em vão a play dele. Galera, o Vinícius ficou assustado. Acho que até agora ele não digitou nada, mano. Ajuda aí, Vinícius. Olha lá. A gente não tá entendendo legal, não. Olha aí, ó. Acho que ele colocou... Olha, ele falou. Seguinte. Eu tava de boa e ela disse. Tô com frio. Pegou meu braço e eu abracei ela meio de costa. Ahn. Pera lá. O Vinícius mandou pera. Vai digerindo, Vinícius. Vai digitando. Vai digerindo. Você vai morrer, paizão. Vamos esperar o Vinícius, galera. Às vezes ele ficou meio nervoso aí, né? Vinícius, você viu o Reels novo lá no Insta do 15, mano? Se quiser dar um respiro, ó. Vamos ver. Ele falou. Ah, a gente ficou agarrado no cinema. Não, Vinícius. Ajuda aí, paizão. Vai falar. A gente foi no cinema. Aí a gente ficou agarrado. Aí a gente sentou na cadeira. Aí a gente... Vinícius, ajuda, paizão. Manda aqui, ó. Já manda num T só. Não, manda num T só. No seu tempo, bebê. No seu tempo. Não põe muita pressão, não, galera. No tempo dele. No tempo dele. Vamos ver, hein. O que ele vai arrumar. Ah, o Vinícius tá rindo em vez de digitar, mano. E aí, Vinícius? Aí nós tá desanimando aqui, Vinícius. Então eu tô ficando desanimado. Seguinte, agora vai. No seu tempo. No tempo dele. No tempo do Vinícius, né? O cara quer dar IVA top, velho. Pera aí, doidão. Nada do Vinícius ainda? Não. Não. Tá à vontade, viu, Vinícius. Eu tô me sentindo no meio. Engraçado. Ha, ha, ha. Tá à vontade, viu, Vinícius. Vini, o Vinícius tá brabo comigo. Vamos lá. Galera, o Vinícius foi embora, não foi? Ele tá aí, ele falou. Ela mandou uma mensagem, chamou o pai no cinema e eu fui com ela. Até aí tudo normal, sem aparentar nada. Só que veio esse momento aí que ela pediu pra esse abraço por causa do frio. Vinícius, vamos lá, Vinícius. Sabe qual a conclusão que eu tô chegando, Vinícius? Não tava frio, tá ligado? O frio foi uma válvula de desculpa dela pra ela ter o seu aconchego. Ela queria sentir você, Vinícius. Ela queria te dar um abraço. Aí você tá nessa. E aí, vamos lá. Ela tava com o frio, e aí? E aí, Vinícius? Free, pá, beleza. Free, e agora? Tem ward? Ah, esse time é ward. Eu tô perdendo tempo aqui, igual o Bob. Enfim, Vinícius. Enfim. Vocês se abraçaram. E aí? O que aconteceu quando eu entendi? Né? Hum, o paizão não vai conseguir matar, né, mano? Agora ele tem que ir até o final e vai morrer, tadinho. Caralho, Sona. Seu boneco corre muito, velho. A pergunta é... Vai, Vinícius. Mete bronca. O seu tempo, irmão. Tem que trocar a pasta térmica dele. Caralho. Mano. Vinícius, eu acho que o melhor que eu faço é deixar quieto isso aí, não? Acho que eu vou largar esse copo aí, mano. Se o Vinícius digitar, vocês me avisam aí. Vambora. Eita, pô. Aperteu... Nossa, aperteu um bagulho de linguagem no meu Windows 5 ali, velho. Como que faz isso, velho? Eu acho que eu mudei a linguagem do meu PC, mano. Segurando o Ctrl alguma coisa aqui. Aí fodeu. E aí, Kit? Devo continuar ou deixo de lado? Porque eu já tinha saído com ela. Vinícius, a gente quer entender o que você quer perguntar. Onde você quer chegar, mano? É isso que nós não estamos entendendo, né? Nós que queremos entender, mano. Vinícius, ajuda. Eu que vou mandar pra você, ajuda. Manda de novo aí. SKT perdeu, galera? Me zoaram lá no Insta, lá. Porque eu postei meu palpite. 3x2, bilibili. Teve um guerreirão que falou lá. Advogado, cara. Tava lá no Insta dele. Advogado, filho de Deus. Casado. O cara mó bonitão. Caralho, Marquinhos. Que palpite é esse? Você tá louco? Né? Eu vou responder ele, mano. Vou responder ele depois. Que palpite é esse, né? Olha lá, o palpite. Bom dia, Marquinhos. Tudo pra nós. Coisa linda. Valeu, viu, Bladeão? Obrigado pelos 4 meses de sub, meu lindo. Tá bobão demais. Pera aí. Não foi 3x2, foi 3x1. Pois é. Eu até ia falar pra ele. Pô, my bad. Ia ser 3x1, bilibili. Mas ele quis dizer assim, que ele nunca quer SKT perderia, né? Só de ver aquele jogo que a SKT perdeu, foi pra Genji, acho, né? Deu pra ver que esse tava meio Nelson, mano. Será que tá acabando a era do Faker, galera? E os novos vão dominar aí? Acho que é os chinês, né? Que tá mandando bronca. Mano, deixa eu ir básica. Eu tô com esse gold aqui. Tem uma caminhada já. SKT perdeu pra quem? Damien, se eu te contar, Damien, você não vai acreditar, mano. Pra INTZ. Brincadeira, Damien, só pra não passar batida aí. Bom dia, lá. Bom dia. Pra Laude. Olha lá. É bilibili o nome do time, Damien. Só os bilibili, né, mano? E aí, como tá essa situação aqui? Eu vou, hein, mano. Eu vou. Tá chamando pra daivar a bot? Eu vou, velho. Pode ir, pode ir. Com visão ou sem visão eu vou, velho. Merda, é pink. Nossa. E aí? Isso que a... Calma aí. Deixa eu pensar. Isso que a Soraka fez me salvou? Será, mano? Caramba, não tem dano pra matar, velho. Puxa as pernas, Zé! Fala, Marquim. A minha floresta começando a florescer. Comecei a trabalhar. Tu fazendo faculdade dia de sábado. Boa, pai. E sempre escorregando o caramujo com a via TMJ, meu princípio. Valeu, paizão do caramujo guloso. Mandar um caramujo guloso. Ai, cura ele. Quase. Obrigado, viu, gameão? Valeu pelos oito meses, fio. Nice, galera. Matamos os caras ainda. Que benção. Deu tudo certo aqui, velho. Vai cair a torre. Tem golemzinho pra roubar ainda. Ou eu ajudo a Zaya? Ô, Ramos, não sei se você percebeu, mas você já usou o seu bagulho. O seu W. Ele usou e desativou. Ai, solucei. Opa. Ai, esse Ramon se fodeu. Essa Zaya joga bem, mano. Valeu, Eduardo. Obrigado, obrigado pelo sub, meu lindo. Galera, o Vinícius deu atualizações aí ou não? Ou passou o momento? Ah, ele falou, né? Deixa eu ver. Só que eu quero saber se é furada eu voltar com ela de novo e tentar algo ou se larga o mão. Ô, Vinícius, você não tentou nada ainda, mano. Como assim? Ai, Vinícius. Mas por que que ele acha que é furada, mano? Eu ainda não entendi o porquê que ele acha que é furada, mano. Ele falou, pá, nós foi no cinema, não sei o quê. Falou que tava com frio. Aí nós se abraçou. Eu não entendi. E aí, né? O que aconteceu? Porque ela se faz de difícil, ele disse. Mas ela tá certa, mano. Ela tá certa, mano. O que vocês acham disso? Você quer ver que a mulher fica se fazendo de fácil? Vai ter que dominar aí mesmo. Conquistar, rapazão. Achando que o bagulho vai ser bandeja. Eu falo com a mulher mesmo assim, mano. Ela tem que se fazer de difícil mesmo. Ainda mais a primeira vez ali, ué. Né? Tem que dar uma desdificultada no difícil mesmo, ué. A primeira vez. Somente foi a primeira vez ali, ué. Se valorizar? Exato, pô. Pensa. Rapaz. Vamos o Drake, galera. Eu prefiro o Drake. Os caras que é arauto. Meu Deus, meu time tá indo pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Eu não quero guivar o dragão, ué. Pode pegar aí, topeirão. Pega que é seu, filho. Nenhum foi de comes e bebe, né, galera? E aí, mais João? Quantos anos o Vinícius tem? Verdade, hein, Vinícius. Era importante nós saber sua idade, Vinícius. Mas eu chuto a idade do Vinícius aí, véi. 17 anos. Um bebê ainda. Um neném. Tá fazendo um nhé. Né? Tá fazendo um nhé. Manda aí, Vinícius. Qual que é a idade? Para aí, só matar. 23, Vinícius! 23! Mas olha o Keduk. Qual que é a dúvida, Viní? O Rikon tá até rindo, mano. Olha o Rikon rindo. Rir não, viu, baguncinha? Era aí, baguncinha. Vem cá, vem cá, Irelia. Vem pra mim. Vem pra cá, Irelia. Ah, véi. A senhora cancelou meu R de novo, mano. Ela teve visão minha esse tempo todo, véi. Fiz de tudo pra te dar um kill, amigo. Milho, não desanima, Milho. Não desanima, não desanima, Milho. Não desanima, não desanima de mim, Milho. Não desanima de mim, Milho. Não desacredita de mim, Milho. Não desacredita de mim. Obrigado, garoto. Eu vou flashar, Malphite. Eu vou flashar. Se eu tá aí, eu vou flashar. Ah, Milho, cê me salvou e cê morreu no meu lugar, véi. E ainda vou morrer, véi. Igual um otário. Rapaz, mas que cufidido. Ó, Vini. Por que agora é esse tempo que eu fui começar a sair com alguém, Marquei? Mas antes disso foi só estudo e metade da faculdade agora. Pois é, Vinícius. Mas sabe o que é o legal, Vinícius? Vou te contar um negócio que às vezes eu gosto, mano. Vai sem expectativa pro rolê, mano. Tá ligado, véi? Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo. Valeu, viu, Faelir. Obrigado pelos dois meses de sub, fi. Talvez, hein? Mano, não, talvez. Vai sem a expectativa. Vai sem a intenção. Por exemplo, tem uns emocionados. Porque às vezes o cara vai sair com a gatinha pela primeira vez. Aí ele faz assim, ó. Pô. Pô, como é que eu vou explicar essa, hein, mano? Pera aí, Vinícius. Eu vou ter que saber usar bem essa palavra aqui, véi. Mas, tipo assim, já deu pra entender o do vai sem expectativa de que vai acontecer o que você quer? Tá ligado? Vai na intenção de um bate-papo, maneiro. Vai na intenção de trocar uma ideia. Do se olhar no oi da pessoa, entendeu? Tá bom. E pegar algo em comum ali. Contar um defeito, uma qualidade. Chega assim de... Pra trocar ideia. Não vai na intenção só do pá. Tá ligado? Pô, rolou os beijinhos, rolou as crocâncias, coisa linda. Mas não vai no pá. Você também... Aí vai que não rola o pá, aí você já fica meio... Né? De pá, fica meio pá. Você fica até meio pá. Pô, achei que ia rolar assim, assar e tal. Mas, tá, entendeu? Entendeu, Vinícius? Não, se o Vinícius entendeu, tá bom. Pra não me atrapalhar mais aqui. Tira a visão, galera. E essa senhora é folgada, véi. Que sona folgada, véi. Você é um folgadinho, viu, sona? Será que eles acham que é o espantário? Se liga, eu tô pagando de Nelsa aqui. Luta logo, Malfight. E aí, GG nesse arauto, mano? Eu acho que dá pra tentar dar GG, hein, véi. Vai, eu tanko um pouco. O arauto não morrer. Bora. Ó, cabeceia. Cadê o arauto pra cabecear? Caralho, essa soraca tá me fudendo, véi. Toda hora ela dá silence no meu pé, véi. Tá que eu morrer. Só eu ou todo mundo? Todo mundo. Caralho, o time deles já tava nascendo, né? Eu não vi, não. Valeu, Jão. Obrigadão pelo sub, viu, meu lindo? Ó, se não morrer mais ninguém, tá bom. Porque se não eles vai, barão. Aí a Irelia não para. Toma, toma, toma. Resetou o Qzinho, não resetou. Auto-ataque, Wzinho. Olha a Irelia, toma. Qzinho, auto-ataque, 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 auto-ataque. Milho chegou no pill, Milho chegou no pill. Ih, arrumou nada. Deixa eu ver o que que eu vou buildar, né? Eu acho que eu vou buildar Void, hein, mano. Esse game aqui é Void cedo, mano. E corre no Drake. Bora. Uh. FT1, galera, essa aí nós já sabia, viu? O meu palpite era que a T1 ia perder mesmo, velho. Parece que o velhaco tá troll, né? Será que o Faker aposenta, galera? Será que o Faker alguma vez já falou sobre aposentar? Cadê os T1 fanboy aí? Salve, Dogo. Mais um mês. Manda um salve. Um segundo. Mano, eu não consigo clicar um botão, velho. Eu não consegui clicar nem um botão. Qual foi o CC que eu tomei? Ah, foi taunt com um sign nesse cipar, né? Puts, my bad. Vou mandar aqui. Obrigado, viu? Peraí. Senhor Rios, né? Um salve. Obrigado pelos oito meses, senhor. A Sona me ultou, né? Caralho, não consegui dar fur nem apertar os botão, velho. Joguei mal. E aí, Irelinha? Um V tanto, mano? Vale a pena? Acho que ele tá ganhando tempo pra ser GG lá dos Minions, mano. Será que é isso? Mano, e se aqueles Minions ganham? Ah, não ganha, pô. Não ganha. Faker tem que procurar uma boca pra beijar? Ué, mas o que que nós sabemos da vida dele, Davi? Corta cura. Pô, verdade. Eu não fiz ainda, né? Bom, mas meu time tem, né? E aí, Tati? Faz máscara abissal? Então, mano, eu pensei em fazer máscara abissal, só que... No meu time não tem DNAP, é só eu, tá ligado? O dia a dia pro Azeitone, vou dar pro Vinícius também. Ó, chega na mina e fala assim, ó. Passei pela água, não me molhei. Passei pelo fogo, não me queimei. Passei por você, me apaixonei. É isso, mano. Galera, esse aí é o Rikon. Beleza? Vinícius, desculpa usar o C como exemplo, Vinícius. Mas com mais atitude que o Vinícius. Mais atitude. Beleza? Pera aí, Fire. Um salve pro C, obrigado pelos seis meses. E sabe qual que é a diferença de idade, Vinícius? Do C pro Rikon? Dez anos, mano. O Rikon aí tem 13 anos. O Vinícius tem 23, velho. Né? Mas não é pra você ficar mal, não, Vinícius. É só pra você criar vergonha na cara mesmo e falar, bora. Ah lá, o Vinícius. Vou ter mais atitude, Marquinhos. Vinícius. Boa, garoto. Boa. Graças a Deus, hein. Vai dar merda isso aqui, galera. Perdemos o jogo, velho. Perdi o caralho, Ramão. Seu folgado. Vai pra base, velho. Mano, ainda bem que eu tomei a decisão de apertar R, porque senão o Rambos ia cancelar meu R. Ó, salvou. Consegui dar a firnação pra ela não apertar os botões também. Nice, galera. Bem jogado, velho. Vambora, viu, Vinícius? Vambora, filho. Bom, é oficial, viu, galera. Mas não tá perdendo mais de Fiddle. Não sei o que aconteceu. Não sei se foi o mapa do meta novo do LoL 2 que tá beneficiando o boneco, né, velho. Mas não tá dando pra perder. É impossível perder de Fiddle, velho. Foi o Fidosfera. Teve os ensinamentos do Fidosfera também, né. 26 pontos, maravilha. Nossa, o tamanho da piroquinha, galera. 13 dá pra dar ali? Vixe. Tchau. Tchau.